A gente viu nas aulas passadas a questão da estrutura silábica do português. Hoje a gente vai ver aquilo que as autoras chamam de estrutura, aliás, dos tipos silábicos no português brasileiro. A gente já viu que as sílabas a gente as chama de simples ou complexas, né? De acordo com ela terminar em uma consoante ou em duas consoantes. E vimos também no que diz respeito à coda, na abertura. Na abertura, elas podem ser simples ou complexas, começar com uma consoante ou com mais. Lembrando que essa segunda consoante geralmente, geralmente não, sempre, pelo menos quase sempre, vai ser uma líquida, um L ou um R, e também na coda silábica, no fechamento da sílaba. A gente viu que ela pode ser terminar em uma vogal ou ser travada. Ela é travada quando termina em uma consoante. Então, a gente está falando da sílaba. Então, se você encontra, por exemplo, prático, prático, você tem, vamos pegar a sílaba do meio, né? O ti. Ele é uma sílaba aberta, porque é uma sílaba na coda silábica, ela é simples, ela termina em vogal. Ela não tem nenhuma consoante nesse fechamento. Portanto, o que vai acontecer aí é que, vejam, o acento dela vai lá para trás, prático. É óbvio que no português, no português do Brasil, a gente estipulou, a gente vírgula, a língua estabeleceu que quando você tenha um verbo e um substantivo, quase com a mesma terminação, você vai ter uma diferença ou de prosódia ou de acento. Como acontece isso? Por exemplo, uma diferença de prosódia, de pronúncia, você tem a palavra apoio e apoio. Você muda a forma, isso não vai acontecer em outras línguas. Vai ser sempre escrito do mesmo jeito o verbo e o substantivo que tenha a mesma forma verbal vai ser pronunciado igualmente, da mesma forma. Mas, em português, a língua escolheu esse artifício de distinguir o verbo do substantivo quando eles sejam, quando eles tenham a mesma escrita. Alguém poderia dizer, ah, professor, mas então o verbo mangar, ele manga e a manga fruta, por que isso não acontece? Porque o verbo mangar não é um verbo universalmente aceito, é um verbo, vamos dizer, dialetal. Ele faz parte de um grupo dialetal que é mais ou menos um grupo do Nordeste. Você não vai ouvir esse verbo sendo utilizado pela galera do Sul e do Sudeste, a não ser que obviamente seja, alguém dali seja filho ou neto de nordestinos e que, por ouvir isso, vai terminar incorporando ao seu léssico. Mas, isso é uma variante dialetal. Certo? Então, por isso não vai diferença, porque, como eu já disse outras vezes, cada variante dialetal tem a sua gramática própria. O que a gente está falando aqui é dessa gramática universalmente considerada a gramática do português do Brasil, não de suas variantes dialetais. Por isso, existirão essas diferenças. Mas, por via de regra, a gente não está numa ciência exata e, ainda nas ciências exatas, existem as exceções, que, segundo dizem os cientistas dessas ciências exatas, é a exceção que confirma regra, a gente está nas ciências humanas. Às vezes, as exceções são mais frequentes que as regras. Há muito maior abundância de exceções do que de regras. Então, vejam, aí você tem o apoio, que é o substantivo, e o apoio, que é o verbo. Você tem a palavra que eu disse agora há pouco, prático, que é um adjetivo, mas pode ser um substantivo quando fala aquele indivíduo que conduz os navios, tanto dentro de um eclusa, quanto para aportar, né, parar ali no porto. Não é o piloto do navio quem faz isso, é um funcionário, que é a profissão mais bem paga no mundo, é esse camarada que chama-se prático. Ganha muitíssimo bem, mas também um erro que ele comete, milhões vão-se embora num casco de navio arranhado ou rasgado. Por isso que ele ganha bem. Aí, vejam, então, você tem o prático, que é um substantivo ou um adjetivo, vai depender do contexto, mas quando você vai por verbo, ele vira eu pratico. Não existe, não existe na língua latina, onde essas duas palavras, tanto o verbo praticar, quanto o substantivo vem, nada que justifique esse acento mudar de lugar. Tanto o verbo quanto o substantivo deveriam ser ambos proparoxítonos. Isso acontece no italiano, que eles vão chamar, lui é um prático, questo é molto prático, mas quando é no verbo diz, io pratico questo exercitio. Fica exatamente da mesma forma. O português, vamos dizer, por caminhos, estou dizendo que isso está certo ou errado, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que foi uma escolha da língua, ainda que a língua seja um ente abstrato, que dificilmente fará escolha de verdade, mas os caminhos de evolução da língua levaram a essa distinção que vai acontecer em muitos verbos. Até agora está claro isso. Aí vamos, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, de um quadro que tem lá, às vezes vocês vão me ouvir falar quadro, outras vezes vocês vão me ouvir falar tabela. Uma professora minha da UFAL, uma das, mais, uma das cabeças mais iluminadas que eu já vi, que eu já vi, eu tenho uma devoção por gente inteligente, eu gosto de gente inteligente, é um conselho que me dava a minha avó, procure árvore que dá sombra, porque mandar caru nem dá sombra, nem dá encosto. Então, eu não quero mandar caru na minha vida, eu quero árvore que dê sombra. Então, povo inteligente é árvore que dá sombra. E aí, dentre as cabeças inteligentes que eu tenho uma admiração e uma veneração, encontra-se essa professora chamada Renilda, ou Renira Lisboa. Renira Lisboa. E uma vez, Renira disse-me, eu chamando, eu dava aula de, um tempo que eu dei aula de grego, ela foi minha professora da UFA e terminou sendo minha aluna de latim e de grego. E Renira, uma vez, eu chamando de tabela, privadamente, ela me chamou e disse, o senhor não diga tabela, porque tabela é coisa de números, para matemática. A gente, em linguagem e em sociologia, nas ciências humanas, a gente chama isso de quadro. Só vai ser tabela se houver números dentro dele. Então, sabe argumento de autoridade, eu não procuro saber se ela está certa. Eu parto do pressuposto que ela sabe muito e está certa. Sou desse tipo. Quando eu venero, eu venero. Professor, e se eu tiver um quadro e uma tabela ao mesmo tempo, eu chamo de que? Se tiver número, vai ser tabela. Ainda que tenha letra, ainda que tenha letra, informação, se ele for apresentar estatística, você diz, brasileiros casados, tantos por cento, brasileiros solteiros, tantos por cento, brasileiros divorciados, tantos por cento, e houver mais números, houve número, independente de ter texto de legenda, ela será uma tabela. Não houve número, seja somente informações, tipo aqueles quadros das declinações de latim, ou os quadros de conjugações verbais. Ali não há estatística, não há nada que leve a número. Então, ele vai ser um quadro. Mas, se você for falar, por exemplo, se você resolver fazer um trabalho sobre a questão da mudança de acento, qual a porcentagem de palavras em português, de substantivos e verbos que têm a mesma escrita e mudam de acento, aí você vai indicar isso com a porcentagem. Ou, qual é a porcentagem de palavras, substantivos e verbos em português que têm uma diferença na tonicidade? Na prosódia, se vai ser aberto ou vai ser fechado, e você coloca um valor ali, um número, que isso é uma tabela, segundo ela lá. Eu, como confio cegamente no que ela diz, então, essas pessoas que são baluartes, tem, sei lá, Paulo Valença, Renira Lisboa, Ricardo Cavalcante, pessoas que eu considero luzes de sabedoria de ciência, me dão uma informação, eu nem procuro saber se é verdade ou não. Agora, vindo de outros, aí geralmente eu vou atrás de saber. Eu não disse todos, eu citei só alguns. Pra ninguém dizer que eu não tenho nenhuma admiração por ninguém no IFAO, eu sou devoto de Ricardo Cavalcante, eu acho uma inteligência sublime ali, invejo-o profundamente. Um dia quando eu crescer, eu quero ser pelo menos a metade da inteligência que aquele Ricardo tem, que é o bicho salido da gota. Bem, e aí já tá compartilhando, né, o quadro. Deixa eu aumentar um pouco. Dá pra ver tranquilo aí? Perfeito. Deixa eu só aumentá-lo um pouco. Então, acho que esse tamanho aqui é o tamanho perfeito. Então, vejam aqui. Essa primeira, essa primeira coluna está falando das sílabas livres. Então, é quando você tem, você faz a separação de sílabas. Vamos pensar na sílaba urubu. Espera aí. Deixa eu ver outra melhor. Então, urubu, essa aqui não vai ter, mas você vai ter uu, que é uma sílaba livre. Veja que a vogal sozinha pode constituir uma sílaba. Você vai ter uuru, uma consoante e uma vogal. Mas, por exemplo, no prático, você vai ter consoante, consoante e vogal. Lembrando que essa segunda, consoante do encontro, ela tem que ser uma líquida. Um L ou um R. Prático. O que mais? Livres. Veja aqui. Quando a gente fala de sílaba livre, a gente está pensando ela separada. Então, você tem aqui, na primeira sílaba, li, consoante, vogal. A segunda sílaba, desconsidere isso aqui. Você tem um V, um R, um S, um E. Essa segunda aqui, que é um indicativo de plural, a gente pode pensar aqui nas travadas. Mas, como ela está no final, não vai dar tanto problema. De qualquer forma, ela entra aqui nessa aqui de travadas. Está vendo? O que são as sílabas travadas? São aquelas sílabas que terminam em consoante. Para a questão da acentuação, para a questão da acentuação em português, a gente precisa levar em consideração, precisa, com a força de tem que levar em consideração, a penúltima sílaba, porque sendo a nossa língua uma evolução do latim, a gente conservou, a gente guardou, guardou essa característica do latim da penúltima sílaba. Se ela for travada, a palavra não pode, não poderá, não será de maneira alguma. Por mais que insistam nessa loucura, ela não poderá ser uma palavra, uma palavra pró-paroxítona. Por isso, as palavras recorde, penalty, são todas palavras que estão quebrando a regra do português, a regra de estruturação do português. A desculpa esfarrapada, fajuta, inútil, de que é uma palavra estrangeira, não entra em consideração, porque ela está aportuguesada. Se ela, se é portuguesa, obrigatoriamente, ela tem que seguir as regras estruturantes do português. E, uma das regras estruturantes do português é que, se a penúltima sílaba for travada, a palavra nunca, jamais, mas, em hipótese alguma, será a pró-paroxítona. Por isso, o normal, o melhor, era a gente começar a adaptar-se a dizer penalti, ou então diga punição. Ah, não quero usar a palavra estrangeira, diga punição. Antigamente, o goleiro chamava-se gol-keeper, porque era assim que era chamado em inglês. Até que um cara de Pernambuco criou a palavra goleiro. Em Portugal, eles não usam goleiro. Com frequência, eles chamam de guarda-metas, que é simplesmente a tradução de gol, meta, keeper, protetor. Um guarda-metas, como um guarda-vida. E aí, essas modernidades. Ah, mas todo mundo fala assim. mas, admito até, a não ser que a gente mude a estruturação, e a gente, já que a gente diz recorde, então vamos dizer recorde também. Ah, eu quero um recorde de tecido. Por favor, recorde aí um pedaço da página do seu caderno, porque o princípio é o mesmo, só porque mudou uma letra. A sílaba é travada, ela não pode ser proparoxítona. Isso é, é uma lei imutável do português. Aqui a gente viu a sílaba. As travadas, ela tem que terminar em consoante. Vejam que a gente tem, termine uma vogal, e uma consoante. Duas consoantes, uma vogal, e uma consoante. Aqui no Livres, por exemplo, o tá travada aqui. Sílabas, tá travada. Exemplos, olha aqui. O Zen, tá travada, porque tem uma consoante aqui. Mas, segundo a regra do recorde, a gente pode dizer, ah, eu tenho dois exemplos pra dar. Porque se isso não funciona pra um, não funciona pra nenhuma. Uma consoante, uma vogal e uma consoante, uma consoante, uma vogal e duas consoantes. Aqui tem os exemplos, olha. A, K, Pó, Prato, que pega essa, e essa daqui, né? Depois você tem o VC, vogal consoante, As, Os. Vogal consoante, vogal, consoante, consoante, vogal consoante. Plástico. Consoante, vogal consoante. Cor, das. O mesmo, o mesmo, o mesmo padrão em todas elas. E, consoante, vogal consoante, consoante. Pers, P, K, S. E você ainda tem, é, ah, ficaria aqui, trans, não, ainda tem essa, que seria duas consoantes, né? Duas consoantes aqui, duas consoantes aqui, que é o transatlântico. apesar de que a separação não é assim, é trans, fica nessa aqui, transatlântico, fica o S do lado de lá, não separa por elemento de composição, pague de ser burro. Então, vejam, essa, essa estrutura que ficou apresentada aqui, é, foi a classificação, aquele resumo que eu disse a vocês na aula de segunda-feira, que a gente ia ter, é o que está nesse quadro. Isso está na página 101, lá do material, eu não sei, acho que é Cleonice, não, Cristiane, que tem o livro, eu não sei em que página estará, mas deve ser perto disso daí. 100, 80, talvez, não sei. Aí vem uma questão, uma problemática que a gente viu, quando estávamos falando dos ditongos. Que problemática foi essa? A questão da semivogal. Veja, existem duas formas de a gente considerar a vogal. Duas possibilidades, na verdade, elas não são formas, isso não está definido. Só que, uma delas, que é a forma mais usual, dá uma praticidade em algumas coisas. Outra dela, que seria inusual, nos faria aumentar um número, por conta delas duas, que é, você considera a semivogal como um fonema vocálico, eu não vou chamá-la de vogal, senão eu vou dar espaço, para que a interpretação do ditongo crescente, seja a possibilidade de entendê-lo como biato, coisa que eu absolutamente não concordo, deixei isso já claro, ou considerá-lo como uma consoante. Eu acho essa possibilidade de considerá-lo uma consoante, alguma coisa meio estranha, uma vez que a gente não tem uma consoante com um som vocálico. Veja, eu estou falando de som vocálico. E quando a gente tem uma consoante que soe assim, como é o M final dos verbos, eles cantam, a gente conta como se fosse um ditongo decrescente, nasal. Eles cantam, eles fazem, parabéns. Então, quando a gente tem esse som nasal ali, o que acontece no português, no Brasil, que é o que a gente está considerando, é que ele vale por uma semivogal. Está certo? As autoras, no item 5.4, levantam essa questão e partem, então, por exemplo, elas consideram a palavra anéis e dizem, ele vai ter vogal, consoante, vogal, semivogal e consoante. Ou, se consideram a semivogal como vogal, como um som vocálico. Ou, se ela for considerada como uma consoante, você vai ter vogal, consoante, vogal, consoante, consoante. Ou, simplesmente, pegar a sílaba, né? Consoante, vogal, consoante, consoante. Fica naquela, naquele quadro que a gente viu, CVCC. No outro caso, fica CV, na nomenclatura que elas usam aqui, a semivogal é representada por V'. CV, V'C, Néis. Qual é a problemática que dá aí? É que a gente tem, no nosso inventário de consoantes, veja, no nosso inventário de consoantes, a gente já tem cristalizado que nossas consoantes são 19. Se você passa a considerar as semivogais como se fosse no âmbito das consoantes, você passaria a ter 21. e aí você ia ter um tipo de... Ia ficar redundante isso que eu vou dizer, um tipo de tipologia. Então, vamos dizer, aí você ia ter uma tipologia silábica ainda mais complexa. Ainda mais complexa. Então, a opção que, nesse caso, eu considero mais sensata é manter a semivogal como um fonema vocálico. Simplifica muito as coisas porque você continua com os 12 fonemas, os 19 fonemas consonantais e os 12 fonemas vocálicos. Mas 12 fonemas vocálicos? Sim, porque ele sendo fonema, ele só vai ter na transcrição uma simbologia diferente, mas na fala você vai ter duas situações. Ou ele vai ser muito breve na pronúncia e a gente não tem, pelo menos no português no Brasil, talvez nas outras línguas, o inglês, pelo menos o inglês europeu conserva isso, o português de Portugal tem alguma coisa sobre isso, o francês não tem, o italiano não tem isso, que seria deixar a vogal, a semivogal mais breve, mais curta, mais rápida a pronúncia dela do que a vogal, que seria mais longa na pronúncia. meio que aquela distinção que a gente viu no latim, meio que só fazendo uma comparação muito mal feita, porque não se encaixam, que você teria a semivogal seria breve e a vogal seria mais longa. Só mal comparando. Só para fazer uma alguma tentativa de dar uma explicação. Então, essa é uma possibilidade, pronunciá-la mais velozmente, que é o que normalmente fazemos. quando você diz, por exemplo, Mário, veja, Mário, é diferente de quando você diz Maria. Você tem duas palavras que são extremamente parecidas, só que uma, numa delas, você tem um ditongo, veja, vou dar um exemplo, porque você pode dizer, ah, mas isso aí, uma proparoxita, acontece isso, será? Quando você diz Lâmpada, você faz com que o A ali do meio, da sílaba do meio, seja tão rápido quanto o I do Mário? não acontece, ele é extremamente mais rápido do que o A de Lâmpada, ou de Relâmpago. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é aquela artimanha que uso com meus alunos do nível médio, para que eles, de alguma maneira, percebam a existência, percebam, tenham uma percepção mais clara do que seja a semivogal, é a possibilidade de ela simplesmente desaparecer. Feira, feira, touro, touro, ouro, ouro. Secretária, secretária. Quando você ouve pessoas iletradas, que não têm essas percepções, você começa a perceber como as semivogais caem na adicção delas. Eu morava num sítio, e tinha contato com muita gente, que nunca viu uma letra, não conseguia nem conhecer um O, embora bebesse num copo. Então, por exemplo, Mário, era capaz dele dizer Mário, não, o Mário mora ali, Mário, o Mário mora para lá. Porque a percepção da semivogal era às vezes eu faço umas escolhas, eu não penso nas escolhas, e aí eu vou ter que usar a palavra do mesmo campo semântico, e para mim eu acho tão redundante e tão feio, a percepção é praticamente imperceptível. E eu não sei que palavra eu usaria para substituir, não. A semivogal seria quase imperceptível para ele, de modo que essas pessoas não vão produzi-la por não percebê-la. aí a autora dá uns exemplos ali de vogais com semivogais com e e aí chegou uma parte interessante que é com ela que a gente conclui que a gente vai caminhando para a conclusão de nossa aula que é a parte do acento aquilo que está lá no 5.5 o que é a questão do acento é interessantíssima no português do Brasil porque vejam ela diz cadê meu livro professor qual é o anunciado de 5.5 aí tem aqui olha a definição de vocábulo fonológico tem estreita relação com o acento em português então vocábulo fonológico e acento vamos entender o que é essa história de vocábulo fonológico um erro muito comum que chega inclusive aos bancos universitários é a grafia de palavras como de repente como se elas fossem juntas embora não dupliquem o R de repente isso mostra que para o falante segundo Cavaliere certos grupos de força assim entendidos como conjuntos de palavras que se pronunciam sem pausa vejam ele pronuncia a pronúncia as escolhas linguísticas a escolha que a língua fez de mudar o acento para distinguir o substantivo do verbo se pronunciam sem pausa são interpretados como se fossem um único vocábulo eu tenho eu tenho percebido quando eu estou digitando e mesmo quando eu escrevo a mão e eu escrevo muito a mão que eu gosto de escrever eu tenho sempre os meus bloquinhos que fico fazendo minhas minhas estipulias de escritura eu sempre gosto e eu tenho percebido uma coisa que por exemplo a palavra a preposição com c-o-m que quando eu estou digitando com muita frequência eu percebo que no lugar do m eu coloco um n n se a palavra seguinte começar por letra diferente de p ou de b ou de vogal é como percebam isso que eu disse aqui é como se o falante percebesse aquela palavra como uma só eu não os escrevo juntos não mas eu percebo que quando vou escrever coloco com com você como se fosse uma continuação aí depois eu vejo e volto e ponho o m de volta sim onde é que eu parei muitas palavras compostas do português apresentam hoje essa interpretação de um só grupo vamos pensar um pouco daquilo que a gente já viu de literatura não sei se vocês já viram esses estudos mais detalhados aqui no curso de letra mas vamos retomar um pouco aquilo que a gente estudou provavelmente lá no primeiro ano do nível médio que era a questão da da escansão de um poema a divisão métrica de um poema quando a gente vai fazer uma divisão desse tipo contar as sílabas poéticas a gente não parte de palavras isoladas a gente parte do verso inteiro considerando como se fosse uma palavra como se fosse uma única unidade fonológica a partir dali é que a gente vai dizer a acentuação a quantidade de sílabas portanto é a partir do verso inteiro sem considerar sem considerar as palavras individuais que o compõem que a gente vai saber se se trata por exemplo de um decasílabo heróico sáfico porque a gente parte desse pressuposto que é uma unidade fonológica a mesma coisa acontece no nosso falar a gente viu na aula da semana passada naquele s final que não é intervocálico de verdade mas ele a palavra por exemplo meus amigos a gente sonoriza esse s porque a percepção que temos é que é uma uma coisa só uma unidade fonológica outra coisa interessante perceba a gente diz quando o normal um s se ele vier antes de uma consoante e depois dele vier uma vogal ele tem som surdo mesmo mas a gente nunca faz isso nas palavras como transatlântico transar porque a gente não tem na fala mais a percepção de que aquilo aquele n seja uma consoante mas uma simples nasalização do a então você tem um a nasal e um a aberto transa perceberam como a noção dessa unidade fonética nos vai ajudando a entender algumas coisas aí Câmara Cascudo em no na obra de 1977 diz assim Câmara confere a definição de vocábulo a questão do acento ou melhor a relação entre sílabas tônicas e átonas porque a palavra a gente constitui a palavra a partir de de uma certa musicalidade na fala em que você tem as sílabas tônicas como mais elevadas então você vem com a palavra como lâmpada você tem do mais alto lâmpada e ela cai ou você tem a palavra prático ela vai sobe e cai os gregos pelo menos no grego clássico grego moderno não segue tanto isso eles tinham acentos que indicavam isso então eles usavam o grego usavam três tipos de acentos o circunflexo o agudo e o grave o grave indicava que a sílaba descia o tom o agudo que ela subia e o circunflexo que a gente faz o circunflexo o circunflexo nosso é o chapéuzinho né toda vez eu me atrapalho nos nomes o chapéuzinho porque a sílaba sobe e desce eu fiquei em dúvida porque em grego o circunflexo tem a forma de um tio em algumas em algumas grafias e em outras é uma curvinha mas o circunflexo é a junção de um acento agudo com um acento grave então os gregos indicavam musicalmente isso nas sílabas nas palavras pra fazer você ia declamando ia fazendo aquilo que os acentos estavam indicando pra fazer como na partitura quando você olha a partitura de uma música você sabe onde a música vai subir e onde ela vai descer você pode até não entender de partitura você pode até não saber solfejar pegar a partitura e vamos dizer e cantá-la sem nunca ter ouvido a música mas você sabe que em alguns lugares a nota está lá em cima em outros lugares a nota está lá embaixo você consegue perceber que a música vai fazer uma série de ondas subindo e descendo meus caros antes de a gente seguir deixa eu me perguntar essas imagens e essas noções que eu estou passando estão ficando menos nebulosa menos nebulosas pra vocês eu tenho medo tão grande desse silêncio então vamos seguir adiante o vocábulo diz diz o câmera que cada vocábulo tem a sua pausa acentual essa pausa acentual é interessante os ingleses chamam isso de estresse estresse é quando aquela coisa fica mais pesada ali na qual as sílabas pós-tônicas aquela que vem depois do acento são mais fracas do que as pré-tônicas as que vem antes do acento porque é como se na pré-tônica veja prati pratico ela vai subir aqui pra chegar ao ponto máximo e na outra ela vai descer pra chegar ao ponto mínimo ela vem do mínimo pro máximo então ela tende a ser mais forte na subida e tende a ser mais fraca na descida não sei se essas imagens estão ficando claras pra vocês não sei se tem ninguém me ouvindo ô professor eu tô ouvindo a questão das das noções que o senhor está passando hoje a gente assim tá entendendo eu particularmente tô entendendo o negócio é como parece que a gente tá no escuro assim porque não tem muito vamos dizer assim um estímulo visual pra gente ter uma noção entendeu o problema é que isso não tem estímulo visual mesmo você tem que fechar e se imaginar falando e falar essas coisas pra perceber como elas acontecem porque vejam todas essas coisas que estão sendo ditas tem a ver com a fala porque a gente tá fazendo fonética e fonologia a gente não tá pensando no texto escrito a gente tá pensando no texto falado então quando essas coisas todas essas coisas que eu tô dizendo a gente tem que parar pra perceber que a nossa fala não é monotônica não é não é monótona monótona no sentido de que é no mesmo tom a gente fica variando de tons especialmente quando chega nas sílabas tônicas a gente sobe claro essa subida não é grande não é grande a não ser quando a gente artificializa pra ensinar o aluno qual é a sílaba tônica de uma palavra Maria aí a coisa fica quando você chama você que chama a atenção de alguém você obviamente passa dos limites mas no comum você tem que aquele conselho que eu dei sobre a gente perceber a movimentação da língua e dos articuladores ativos e passivos é a gente fechar os olhos e tentar ver as coisas que estão acontecendo em nós nesse caso o que é que a gente precisa fazer é fechar os olhos e tentar imaginar que a voz estivesse passando diante de você e fazendo os movimentos de subida e de descida e com mudanças de cores talvez quando ela está mais forte mais azul quando ela está fraca mais verde porque não dá não tem não tem não sei como fazer um estímulo visual pra isso não isso é é só de percepção é a gente fechar os olhos e sentir isso é distinto acho que é o estímulo auditivo então que a gente precisa né que esse estímulo auditivo vocês precisam treiná-lo ô professor eu disse uma vez que pra gente perceber só um instante viu Fadilene pra gente perceber a movimentação dos articuladores ativos e passivos na boca a gente não precisava fazer uma infinidade de exercícios você é um dia de manhã antes de fazer as suas devoções ou não ou aliás depois de fazer as suas devoções quais sejam elas escovar os dentes rezar ler a bíblia o que seja você pode escolher uma palavra fechar os olhos e perceber tentar perceber na pronúncia dessa palavra como o seu como os seus articuladores e aí eu tô pensando naquele exemplo passado como os articuladores funcionam o que a língua tá fazendo o que os lábios estão fazendo o que os maxilares estão fazendo o que está fazendo a úvula o véu palatino sabe aí você vai pegar a palavra devagarzinho dizer prático e tentar se imaginar e dizer essa palavra uma vez e outra vez e mais outra vez e tentar ver o que é que sua língua o que seus dentes o que seus lábios o fluxo de ar passando esse é o estímulo quando a gente pensar nessa coisa do acento é começar a perceber a intensidade eu não vou nem dizer a força a intensidade com a qual a gente usa pra dizer as palavras tanto que por exemplo o inglês estadunidense em algumas partes é interessante porque ele é muito monótono monótono não entenda no sentido de uma coisa sem muita movimentação monótono no sentido de o tom é muito é muito constante existe uma variação muito pequena porque o stress da língua inglesa não se dá como no nosso em cada palavra o acento do inglês acontece nas palavras importantes dentro da sentença que é muito diferente do nosso sistema então por exemplo você ouve você pegar um vídeo de um cara estadunidense falando você vai dizer ele come os pedaços da palavra mas por que aqueles pedaços não interessam porque o que interessa é quando você vai ler as armas e os barões assinalados o que interessa são aquelas coisas que eu estou destacando no caso nosso mesmo na poesia é sílaba no caso do do inglês pelo menos do inglês estadunidense é a palavra importante da sentença então você vem dizendo uma coisa a palavra que você acha que é importante você acentua destaca aquela palavra no meio das outras ela pode ser uma podem ser duas palavras mas você dá um destaque a elas então quando por exemplo esses mormons que sempre andam em cangado um brasileiro e um estrangeiro quando esses mormons andam um dia há muitos anos eu me encontrei com uma aparelha de mormons e fiquei conversando um pouco com eles mas muitos anos mesmo isso o mundo era em preto e branco bem parecido com a roupa deles e a moça que era estadunidense disse eu acho tão bonitinho o jeito de vocês brasileiros falarem eu disse porque porque vocês não falam vocês cantam porque a gente acentua sílaba por sílaba e não palavras importantes que a gente retém importantes na frase e é isso é é esse tipo de exercício que a gente precisa fazer de de parar um pouco fechar os olhos e perceber isso passando na frente dessa tela escura dos olhos fechados eu não sei se isso é fácil porque depende daqueles daquilo que o Marcelino acentuou pontuou na aula passada aquela história dos tipos de inteligência haverá pessoas que tem tem uma inteligência mais mais que é eu me esqueci dos nomes delas mas que tem a possibilidade de perceber essas coisas mais abstratas de tornar concreta ou mais palpáveis essas coisas mais abstratas outras pessoas vão ter mais dificuldade com isso é normal faz parte dos tipos de inteligência mas tente tente Valdilene não só Valdilene eu estou pontuando porque a pergunta foi dela então estou me direcionando a ela e a observação da Lady também tente fazer isso feche os olhos você mesma diga uma frase você mesmo diga uma frase uma frase curta talvez um poema um poema de que você goste ou aquelas músicas coisadas que Marcelino chama de música e pegue um versinho e recite-o para você e comece a perceber como a cadência essa história de que ela quando está subindo indo da sílaba átona para a sílaba tônica ela parece mais forte e quando ela está indo da tônica para outra átona que vem depois dela como ela fica mais fraca do que a anterior as autoras apresentam aqui no livro eu vou deixa eu botar ela apresenta 3 graus de intensidade são 3 não são 4 graus de intensidade 4 graus de intensidade enquanto ele abre eu vou ali tomar um peco da água super Obrigado. Voltei. Às vezes eu acho que essa dica que eu estou dando me parece se é alguma coisa de... Porque é o seguinte, eu fui, durante muitos anos, de 93 até 2013, portanto, durante 20 anos. De 2003, exato. De 2013 até... De 2003... Não. De 2003 até 2013, portanto, são 10 anos. Eu fui professor de língua estrangeira. E aí, a gente precisa... Quando a gente dá aula para um aluno de língua materna, você não tem tanta preocupação com isso. Porque esses sons, a gente os articula normalmente. Os sons a gente articula normalmente. Quando a gente dá aula de alguma língua estrangeira, que precisa... Por exemplo, você vai estudar espanhol. Você vai precisar de umas poucas pontuações. Porque o sistema fonético do espanhol é muito parecido com o nosso. O sistema fonético. O sistema gráfico é outra história. Mas o sistema fonético espanhol é muito parecido com o nosso. Mas, por exemplo, eu dei aula durante 10 anos de italiano. E, às vezes, eu precisava... Porque o italiano tem consoantes duplicadas. Que elas não são duplicadas ali só por enfeite. Elas são duplicadas porque elas causam distinção. E se elas são duplicadas, elas precisam ser pronunciadas duplicadas. Agora, como ensinar isso para um estudante brasileiro que não tem a percepção da duplicação? Porque não faz parte do nosso sistema fonético. Então, eu tenho que me perceber falando... Por exemplo, eu vou ensinar para o aluno como diz... Porque se ele disser nona, ele está dizendo o numeral. Vamos dizer aqui. La nona de Beethoven e la nona de Beethoven. São duas coisas completamente distintas. A primeira é a nona sinfonia de Beethoven. A segunda é a vovozinha dele. E aí eu tenho que perceber... Eu, quando estou falando... O que é que eu faço para distinguir esses dois fonemas? Como é que eu produzo a duplicação do N, por exemplo? E aí, talvez isso, por conta da profissão... Eu me forcei a perceber alguma coisa que eu... Talvez, naturalmente, não tivesse a necessidade jamais de fazê-lo. Se eu só falasse italiano e não tivesse nunca dado aula... Talvez eu não tivesse nenhuma necessidade de me imaginar... De imaginar aqui como estão acontecendo as coisas aqui na minha boca... Do sistema... Dos articuladores ativos e passivos. Mas eu precisava perceber isso... Para indicar para os alunos um caminho... Através do qual eles poderiam seguir... E chegar a um resultado pelo menos satisfatório. E o grande segredo é a gente se usar como cobaia. Porque na hora que você vai ao banheiro, por exemplo, tomar um banho... Você pode... Enquanto a água está escorrendo, lavando-lhe... Você pode pensar numa palavra... Dizer uma palavra... E tentar imaginar... Fechar os seus olhos... E imaginar como você está fazendo tudo aquilo... Aquela pronúncia... Como o ar está saindo... É quase fazer um desenho... Um filme na sua cabeça... E... Das coisas que estão acontecendo dentro de você. Eu não sei... Eu talvez... Eu não sei se isso é fácil de fazer... Confesso... Eu não tenho ideia... Mas... Foi o... Foi o jeito que eu achei... De conseguir... Me virar... Então... Os quatro graus... Que a autora coloque... É o grau zero... O grau um... O grau dois... E o grau três... O que significam isso? O grau zero é para a sílaba átona... Pós-tônica... Quer dizer... Aquela que vem... Depois da tônica... Lembra-se que eu disse que... Você diz... Relâmpago... O grau zero é essas sílabas que estão depois da tônica... O grau um... De intensidade... É para a sílaba átona... Imediatamente antes da tônica... Relâmpago... 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 E aí vai caindo de vez... Por isso... Essa diferençazinha... Pequena... Mínima... Entre... A força que você coloca para chegar na tônica... E... Converse livre dessa força... Sabe? Dizer... Pronto... Eu já joguei fora esse peso... E agora eu vou... Descer a ladeira com tudo... Depois... O grau dois... É a sílaba tônica... De menor intensidade... E o grau três... A sílaba tônica de maior intensidade... Então veja os exemplos que ela coloca aqui... Bonito... Tela... Bondosamente... Bondosamente... Aí aqui... No bonito... Veja... Bu... Está aqui... Sílaba... Sílaba... Pré-tônica... Imediatamente antes da tônica... Bu... Nito... É a sílaba tônica de maior intensidade... E o to... To... Zero... Porque ela é... A sílaba mais fraca que existe ali... A prostônica... Depois tela... Veja... Não tem sílaba anterior... Porque ela só tem essa... Vai do três para o zero... Café... Sílaba... Sílaba... Sílaba átona antes da tônica... Um... Sílaba tônica mais forte... Três... Agora vejam aqui... Bondosamente... Eu não vou dizer mente não... Porque eu não uso isso... Bondosamente... Bondosamente... Você tem um... Aqui está... O adverbio... Viu... Ela toda junta... Vejam que... Não tem a marcação de acento no bondosamente... Você tem só bondosamente... Você tem essa sílaba aqui... Que é... Que antigamente... Antigamente... Existia o acento grave em português... Até 1942... Era utilizado... Acho que a partir de 1942... Isso deve ter caído em 1971... Ou 52... Era usado para indicar... Aquilo que era chamada em gramática... De sílaba... É... Subtônica... Isso só acontecia... Quando você tinha... É... Palavras compostas... Por exemplo... Uma palavra com um sufixo... Tipo... Cafézinho... O acento está nozinho... Mas a sílaba forte no café... Permanece forte ali... No cafézinho... Então isso era indicado... Isso era marcado com um acento grave... Somente... O acento grave no só... Que era para indicar a sílaba subtônica... Porque às vezes as pessoas veem uma palavra... Que não sabem o primitivo dela... É a palavra derivada... E acentuam errada... Não me ocorre nenhum agora... Mas eu tenho visto bastante isso acontecer... E aí... Vejam... Aqui não é sílaba tônica... A sílaba tônica forte... Portanto vejam... Ela não ganhou o 3... O que foi que ela ganhou? O 2... Que é para a sílaba tônica de menor intensidade... Porque... Aqui... Essa sílaba tônica de menor intensidade... É aquilo que a gente poderia chamar de subtônica... Que era a tônica... Da palavra primitiva... Ela aqui virou um advérbio... Então ela continua forte... Mas não forte como mente... Agora veja a mesma palavra... Dividida com cada uma de suas partes... Bondosa... Mente... Você tem 1, 3, 0... A sílaba átona antes da tônica... A sílaba tônica... E a sílaba átona depois da tônica... E aqui você tem... Aqui já é outra palavra... Você tem o MEN... Que é a sílaba tônica... E o TI... Que é a tônica depois... Aliás... A átona depois da tônica... Não sei se isso daí... Serve... Como... Visualização... Mas... Também não sei se isso... Ajudou mais a esclarecer... Alguma coisa que talvez não tenha ficado... Muito clara... O ideal... O bom... Seria vocês pararem... E pensarem nesses 4 graus... Grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3... E começar a classificar algumas palavras a partir deles... Vocês perceberam... Que ali... Não se considerava as palavras a partir do grafêmio... Mas a partir do fonema... Por isso que estava em transcrição fonética... Isso é extremamente importante... Sim... Essa é uma possibilidade... Alguma coisa que a gente pode fazer... Poderia fazer... Olha... Deixa eu dizer uma coisa aqui... Que me deixou bastante alegre... Eu vi ali... Algumas pessoas que já fizeram a prova... Tem muita gente se saindo muito bem nela... Parabéns... Choveu 10... Eu não estou conseguindo baixar a aula... Na semana passada... Ah... De segunda-feira... Para colocá-la no CIGA... Amanhã eu vou deixar aqui anotado... Porque amanhã eu vou tentar... Vou parar a gravação... Vou parar a gravação... Tchau... E aí... E aí... Tchau...